...pela população e também para fugir da polícia, um homem tentou se esconder dentro de uma caixa d'água em um lava-jato. Cláudio Lopes estava fugindo porque teria assaltado e agredido um travesti em Aparecida de Goiânia. Uma confusão que acabou virando caso de polícia. De um lado, o lanterneiro Cláudio Lopes Farias, de 36 anos, casado, pai de um menino. Do outro, um travesti conhecido como Graziella Silva. Era madrugada quando eles se encontraram. Cláudio tinha brigado com a mulher e saiu para beber. Ele conta que encontrou com Graziella por acaso. Já era tarde, já era umas quatro e meia da manhã. Eu já vim para ficar mais perto do meu serviço e aí encontrei, deparei com ela na rua e pá. O dia já estava amanhecendo, não era mais. O dia já estava claro. A confusão começou por causa de dinheiro. Eu tentei contornar a situação de todo jeito, devolver os cinco reais que ela propôs para mim ficar com ela e ela não quis. Mas a história do travesti é diferente. Ele garante que foi assaltado. Ele falou, me dá uns cinco reais para me tomar uma pedra. Eu falei, eu não tenho cinco reais. Só que eu tinha uns cinco reais, lógico, né? Aí ele pegou, falou assim, aí eu peguei e continue andando. Ele veio por trás de mim e já foi com um trem, tipo assim, uma faca, me ameaçando com faca. Eu falei, tá bom, vou dar uns cinco reais. Aí eu puxei a carteira e dei uns cinco reais para eles. Aí está, nós descemos. Aí, no que a gente desceu, eu continue andando e ele me ameaçando. Aí, vamos, encosta aí. Eu tinha um matinho assim, a gente entrou para esse mato. Aí eu falei assim, me dá mais cinco reais. Eu falei, eu não tenho cinco reais. Foi aí que começaram as agressões. Os dois ficaram feridos e a população ainda tentou linchar Cláudio. O pessoal estava agredindo ele, né? Aí ele saiu em fuga e entrou lá no postão. Cláudio tentou fugir, mas foi encontrado escondido dentro de uma caixa d'água de um lava-jato. O caso foi registrado no quarto distrito policial de Aparecida. Vários crimes em um só, né? Primeiro, o fato da pessoa agredir fisicamente ali, seja qualquer pessoa, enfim, travesti, ser humano, antes de mais nada, é um crime terrível contra o travesti. Já é um crime homofóbico já no primeiro momento. E outra coisa, mais ali também, o fato de querer, enfim, ter um ato sexual. E aí ficou essa confusão toda de dinheiro, forçou a situação ou não. Então, mais um, mais um caso aí grave de desrespeito em relação ao ser humano. Cabra casado, pai de um filho, aí tinha brigado com a mulher pela madrugada, resolveu dar uma voltinha por aí e aprontar. 8 horas 28 minutos. Adolescente é executado.